Música O presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração à imprensa sobre ações emergenciais para enfrentar os efeitos do rompimento de barragens em Brumadinho, Minas Gerais. O presidente determinou a criação de um gabinete de crise e o deslocamento de tropas do Exército e ministros de Estado para a região. Logo após a declaração do presidente, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, deu detalhes sobre as medidas e também sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a São Paulo, onde passará por uma cirurgia. Veja como foi. Chegamos pela manhã de Davos, Suíça, e logo no início da tarde tivemos a triste notícia do rompimento de uma bagagem de dejeitos de uma empresa em Brumadinho. De imediato determinamos que tropas da 4ª Brigada de Infantaria da região de Juiz de Fora se deslocassem para a região. Logo depois, ultimamos os ministros de desenvolvimento regional, ministros de meio ambiente e também o ministro das minas de energia, que se deslocassem para a região e também, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, criassem um gabinete de crise, para que, em consonância com o nosso, criado aqui em Brasília, não só nos colocassem as informações em tempo real do que estava acontecendo, para que nós pudéssemos tomar todas as medidas cabíveis e possíveis para minorarmos o dano na região. Amanhã pela manhã, juntamente com o ministro da Defesa, partiremos para BH, de lá, cerrará a essa delegação o senhor governador do estado de Minas, onde sobrevivaremos a região, para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando os danos, tomar todas as medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares e possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. Por hora, é o que nós temos a informar aos senhores. Quanto ao caso da barragem de Brumadinho, no prosseguimento das ações, desejamos atualizar a sociedade a respeito do que já foi feito e das medidas adotadas até o presente momento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está em deslocamento para a região do acidente e deverá orientar a abertura de um gabinete que centralizará as informações a respeito das atividades realizadas. Estão em deslocamento equipes do IBAMA, do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Mineração. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil chegam hoje à noite a Belo Horizonte para acompanhar e apoiar o trabalho das defesas civis locais, tendo como prioridade, neste momento, o socorro e assistência à população afetada. Equipes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Estão em permanente contato com representantes da Prefeitura e do Governo do Estado para orientar nas primeiras ações de resgate às possíveis vítimas e demais necessidades emergenciais. A Agência Nacional de Águas realiza as seguintes atividades. Coordena ações para manutenção do abastecimento das cidades que captam água ao longo do rio Paraupeba. Monitora a onda de rejeitos e estima que poderá ser amortecida na barragem da usina hidrelétrica de retiro baixo a 220 quilômetros do local do rompimento. O Ministério da Defesa realiza as seguintes atividades. Determinou que o Comando Militar do Leste, por meio da 4ª Região Militar, com sede em Belo Horizonte, coordene as ações das Forças Armadas em apoio à Defesa Civil de Minas Gerais. Disponibilizou três helicópteros de média capacidade equipados com integrantes de cada Força Armada, Marinha, Exército e Força Aérea para atuar em operações de transporte, busca e resgate e permanecerão à disposição das operações na região atingida. Analisa as imagens de satélite de alta resolução na área para fornecer dados sobre os impactos do acidente. É isso que nós tínhamos no presente momento. Estamos ainda acompanhando a evolução dos acontecimentos e temos, por parte do governo federal, oferecido todas as possibilidades ao governo de Minas Gerais e daquelas entidades e órgãos municipais que estejam a necessitar desse nosso apoio. Eu gostaria agora de adiantar-lhes em face do horário algumas das atividades que vamos desencadear com o nosso presidente para a consecução da sua cirurgia prevista para o dia 28. Eu não vou ler nenhuma nota, eu vou comentar-lhes e me permitam, na medida do possível, não ter que estabelecer um quebra-queixo. Nós vamos tentar aclarar o máximo possível, até porque nós temos que preparar o presidente para a próxima atividade, que é amanhã. Amanhã o presidente estará acompanhado no helicóptero por alguns ministros, em princípio o general Fernando, do Ministério da Defesa, mas outros ministros ao longo desta noite facião com citados e apresentarão as suas condições de participar dessa atividade. Lá também o governador do Estado estará a incorporar-se à delegação e juntos partiremos para a região de Brumadinho. Então, a decolagem aqui de Brasília, nós vamos até Belo Horizonte, lá se incorpora equipes do governo do Estado e juntos vamos a Brumadinho para efetuarmos um reconhecimento aéreo e ainda não está definido se o presidente toca solo na região ou não. Há uma previsão de que ele possa estabelecer contato com a imprensa em Belo Horizonte, em princípio no próprio aeroporto. Amanhã mesmo. Não, provavelmente no retorno eu ainda não consegui estabelecer essa organização, mas me parece mais adequado que depois que ele tenha uma visão da catástrofe, da tragédia, possa melhor explicar-lhes quais são as efetivas ações do governo federal. Aí já é outro assunto, vamos lá. O presidente vai decolar, previsão, decolar no domingo às 8 horas com um grupo resumido de assessores, naturalmente com a sua família, com a primeira-dama Michele. Estaremos o ministro Heleno, o chefe de gabinete doutor Pedro, o porta-voz, seu ajudante de ordem, parte de sua segurança, eventualmente outros integrantes do governo, nesta primeira pernada para São Paulo. previsão de chegada em São Paulo às 9h10, imediatamente o presidente e a comitiva deslocar-se-ão para o hospital. O presidente já se interna neste momento, há uma área reservada para ele, ele iniciará os procedimentos de preparação para a cirurgia, e no dia seguinte, bastante temprano, bastante cedo, já a cirurgia realizar-se-á. Em torno de 6 horas é a descida dele, mas isso é preciso ser confirmado. Neste interregno, cirurgia e recuperação, que os médicos indicam e iluminam a necessidade de estrito descanso de 48 horas, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República estará como presidente da nossa República. Então, não é apenas como havia sido citado inicialmente no período de cirurgia, mas sim alongando-se por mais 48 horas. A partir daí, o presidente vai ser deslocado para uma região na área do CTI, da UTI, mas em condições mais humanizadas e passará a estabelecer o contato com os seus integrantes, particularmente aqueles do núcleo mais próximo aqui, que são os ministros da Casa. A previsão é de que ele permaneça lá em São Paulo até 10 dias, e nesse intervalo toda uma estrutura foi levada para São Paulo para prover o presidente da capacidade de estabelecer governo efetivo e eficaz junto ao nosso país, à nossa sociedade. Sim, nós temos uma antessala que estará sob coordenação do ajudante de ordens do presidente e lá esse ajudante de ordem estabelecerá, à medida que a agenda for sendo preparada, for sendo organizada, a forma como o presidente vai receber essas pessoas. Sim, nós temos previsão de fazermos um briefing diário ao final, na sala de imprensas do Hospital Albert Einstein, e nesse briefing nós vamos discorrer a respeito da evolução da cirurgia do presidente e já vamos projetar alguma particularidade para o dia seguinte. Não, não compreendi, por favor. Sim, os boletins técnicos serão emitidos pelo Hospital Albert Einstein, estarão sob a tutela do porta-voz do presidente e a divulgação. naturalmente que nós vamos compartilhar essas informações com a equipe médica, que é aquela que vai ter a maior condição, a melhor condição de aclarar para vocês qual foi o procedimento ou como foi o procedimento e as expectativas. Última pergunta, vamos lá. Não, eu diria que dura 48 horas. Obrigado, pessoal. Não, não, dura 48 horas pós-cirurgia. Bom, obrigado. Tchau.